Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui com uma ideia pra fazer nesse meu armário aqui, onde eu guardo os meus vidrinhos de tempero e tal, que a gente fez. Mostrei até pra vocês como é que eu fiz esses vidrinhos. Só que eles aqui, desse jeito, tá me incomodando um pouco porque ele toma muito espaço aqui nesse meu balcãozinho e também fica muito difícil o acesso até, porque você tem que tirar um, tirar o outro. Como eu tenho muito tempero, ficou um em cima do outro então fica bem ruim de pegar, às vezes derruba e tal. Bom, nesse armário meio a gente deixa aqui as coisas de mais uso, que a gente usa mais. Então fica aqui meu Jorge Forma, fica também o mix liquidificador, fica esses vidrinhos aqui. Mas eu estou com uma ideia e eu quero fazer uma modificação aqui nesse armário, eu quero deixar a minha cozinha mais de fácil acesso, né? Pra gente pegar as coisas e tal e deixar mais bonitinho. Então eu tive a ideia, pessoal, de fazer uma estantinha de vidro aqui, ó. Então meu marido ele vai furar, vai colocar, a gente vai colocar um vidro aqui, ó pra colocar então os vidrinhos de tempero, tá? Então eu vou dando aí toda a sequência pra vocês que a gente vai fazer e tal. Então eu queria mostrar pra vocês, ó, meu armário tá assim e eu vou fazer uma modificaçãozinha aí pra ficar mais, mais bonitinho, né? E também de mais é fácil acesso pra gente pegar o tempero, tá? Então eu vou agora dar uma esvaziada nesse armário aqui em cima, que vai dar um trabalhinho bem, bem grande porque tá cheio de coisa. Então, mas eu vou passando aí pra vocês, tá? Então eu vou esvaziar esse armário aqui, ó, depois eu vou. Pronto, pessoal, já esvaziei então esse armário, ó, então ele ficou assim, já tirei todas as coisas de lá, eu e meu marido as coisas estão aqui, ó, todas bagunçadas aqui na mesa, lá no armário. É bem pra que vocês vejam mesmo, né? Pra depois ver como vai ficar mais organizado, vai ficar de mais fácil acesso, vai ficar bem bacana, tá? Então ficou assim, ó, as bagunças nossas e agora meu marido vai tirar então esse armário ali da parede. Pessoal, e eu vou agora aproveitar que meu marido tirou o armário daqui, ó, fiz o menino engenhoca aqui com pano, com rodo e agora, pessoal, eu vou atacar aqui no meu azulejo, né? Vou aproveitar também pra passar no azulejo todo da cozinha. Eu coloquei aquele cife desengordurante no pano e agora eu vou dar umas passadas aqui, ó, pra poder então limpar todinho esse cantinho do armário e tal e pela cozinha fora, tá? Olha lá, então. Gente, olha, pode não parecer, né? Mas olha o tanto de sujo que tá, o tanto de engordurado. Pronto, pessoal. A gente já deu aqui, ó, uma catada no armário, tá? Eu já vou colocar ali, então, o resto das galinhas, né? Lá de cima. Eu já coloquei também um forrinho lá em cima do armário. Eu sempre coloco um forrinho plástico, tá? Pra que fique mais fácil de limpeza, né? Então já limpei aqui todos os armários, já organizei por dentro. Aproveitei, né? Que a gente já tirou tudo. Já dei aquela organizada no meu armário. Tirei, então, que eu não precisava. Já tá tudo arrumadinho aqui, ó. Inclusive, esses daqui de baixo também, já tá tudo arrumadinho. Então ficou assim e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou os temperinhos, tá? Então ele ficou assim, ó, de fácil acesso, com os nomezinhos, tudo virado pra frente, pra ficar facinho da gente procurar, tá? Então aqui ficou os temperinhos que eu mais uso. E aqui os branquinhos. Pessoal, a gente achou que ficou um pouquinho estreito aqui, ó. Então o que que meu marido vai fazer? Ele vai pegar um parafuso maior e vai dar uma aumentada pra chegar essa estante aqui, ó. Até no nível aqui da tomada, onde a gente vai ganhar mais espaço, tá? Então, agora fica bem fácil dele fazer isso. Não precisa arrancar tudo, né? Do jeito que a gente arrancou. Então fica bem mais fácil da gente fazer. Eu vou agora colocar as coisinhas aqui no armário. E depois eu volto com vocês. Pronto, pessoal. A gente já acabou de organizar aqui a cozinha, ó. Eu já limpei todos os azulejos ali, ó. A gente tirou tudo da parede. Já passei um desengordurante, né? Nos azulejos. Então tá tudo assim, ó. A gente já limpou tudo, tirei tudo. Dá uma organizada aí pro final de ano, né, gente? E aqui, ó, o meu armário ficou assim. Então, com os temperos em cima. E a gente vai dar uma mudadinha ainda. Mas conforme a gente for mudando, eu já vou mostrando também pra vocês, tá? Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, pessoal. E não vai ser agora. Porque eu vou ter que arrumar primeiro o meu armário. Aquele armário ali, tá? Então, eu vou tirar essas coisas daqui. Eu vou mudar. Eu vou colocar outras coisas aqui. E vou também mudar aquela parte do meu cantinho do café. Que eu tô achando que tá muito bagunçadinho já, entendeu? A gente mesmo já vai bagunçando, né? Vai arrumando, já vai bagunçando. Mas eu vou dar uma arrumadinha. Vou deixar só pro cantinho de café. Tem uma surpresinha chegando aqui. Já, já vai chegar. Daí eu mostro pra vocês, tá bom? Vou fazer um cantinho de café bem bonitinho. Bem ajeitadinho, tá? Então, minha cozinha ficou assim, ó. Com os potinhos aí de tempero. Então, ficou bem a mão. Ficou muito bacana, viu, pessoal? Bom, pessoal. Eu espero que vocês gostem, né? Desse vídeo aí. Que a gente passou o dia na arrumação aqui da nossa cozinha. Mas eu vou voltar ainda com o vídeo. Mostrando pra vocês todas as mudanças que eu vou fazer, tá bom? Bom, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí. Pra ajudar a divulgar o canal, tá bom? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Clica lá, se inscreva, tá? Vem aqui fazer parte com a gente desse canal. E se você não clicou ainda no sininho, clica lá. Que você vai ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Tá? De primeira mão, ok? Bom, pessoal. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau! 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 Obrigado.